It's hard to breathe, but that's alright Salve gurizada! E aí, como é que vocês estão? Estão de boa? Primeiramente, uma boa tarde pra todo mundo aí Quero agradecer a live do pessoal da live de ontem O pessoal do canal aí, que a live de ontem deu muito bom Gostei bastante E vou avisar vocês que vai ter live mais tarde também, beleza? E na live de mais tarde tem uma novidade pra vocês, gurizada Vai ter um assunto novo, uma novidade pra vocês aí Que nos acompanham, que estão com nós aí Então, gurizada, mais tarde, cola na live Apareceu a notificação? Já vem, já corre pro canal Já corre pra live que nós vamos estar contando aí Uma nova notícia pra vocês, que a gente tá aí pensando aí E vamos ver se vai dar bom, beleza? Gurizada, o vídeo de hoje Já ainda é pro vídeo de hoje, acabei Me precipitando um pouco pra falar da notícia É sobre o mobilador, mais uma vez, tá? Sobre mais uma modificação de mobilidade pra vocês, mobiladores E eu quero deixar aqui pra usar o visão pros 5 primeiros que comentaram no vídeo passado Que é o Ed Miranda, Lucas Pereira, Daniel Juan, a Casinha FF e o Lud Torzinha FF Um salve pra vocês, suas lendas E, gurizada, voltando com os conteúdos de mobilador Vamos falar de mais uma modificação do plano Panda Mouse Pro Dessa vez com o tema ROG Phone Beleza, hoje não vai ter intro, tá, gurizada? O vídeo vai ser direto mesmo, não vai ter intro Vamos falar direto aí O vídeo vai ser curtinho, tá? Então, quem modificou o aplicativo foi o canal LuckySX e K9SX, beleza? E o link do canal deles vai estar aqui na descrição Pra você estar passando lá no canal deles também Deixando aquela hashtag V pelo canal EspartoTV Que a gente tá dando essa força, essa moral pra ele E que a gente acompanha os conteúdos top que eles trazem pra nós também Demorou, gurizada? Então, bola lá e não esquece Agora, falando sobre o aplicativo Ele tá com a ciência mais pesada do que a ciência do Panda Original, tá? Tá com a ciência mais pesada Isso pra ajudar vocês na hora de subir o capa Porque, mano, eu não sei, mas eu No meu emulador Eu tenho que tá toda hora mudando minha ciência Diminuindo o DPI do mouse Diminuindo o Sense IFA Aumentando o Sense X Porque toda hora a sensibilidade Ou ela tá muito exagerada Passando, ou ela tá muito pesada Então, o pessoal já modificou aí Pra ciência mais pesada Pra não ter esse problema Que eu mesmo tenho no meu emulador, gurizada Pra quem gosta de ciência mais leve Aqui no canal da playlist Mobiladores A gente tem vários aplicativos modificados, gurizada Vários Então, vocês podem tentar testar Até achar um que se adapta melhor pra vocês, beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês Como tá a estética do mapeador, gurizada A estética do mapeador tá muito top Temos aqui, primeiramente, o ícone, tá? Do aplicativo O ícone do ROG Phone Tá muito bonito também Fundo preto, desenho vermelho ROG Phone branco Tá muito bonito, gurizada Tá muito bem feito, gurizada Como eu tô falando Tá se touchando muito nesses aplicativos Eles não tão simplesmente modificando Hoje em dia Eles tão modificando E tão alterando coisas Deixando layout, temas, ícones Tudo mais bonito, gurizada Realmente eles tão entrando no aplicativo E eles tão modificando tudo Conforme é realmente O ícone, a imagem Tipo pra deixar tudo o mais bonito possível A segunda parte aqui É a tela de carregamento, gurizada Aparece aqui o ícone, né? Ele é muito bonito Ele parece que tem meia máscara, né? Se vocês... Não sei se eu só enxergo Mas parece que é um meia máscara Com molho e tals ali E embaixo Lucky SX Com letra em tribal, gurizada Ficou muito bonito Muito bonito Até mesmo o fundo ali Onde tá as letras Que fica avermelhado Pro mais escuro Tipo um degradê, né? Com as cores mais claras Pro mais escuro E, mano Ficou muito legal mesmo Gostei bastante A tela inicial do aplicativo Aqui agora Com o fundo O ícone tá de fundo lá Ficou muito bonito Porque parece Se vocês forem ver Parece aí com a pele de pobre E tal, né? Um negócio mais quadriculado Ficou muito bonito também Gostei bastante Parabéns aí ao pessoal Que desenvolveu ele, tá? E aqui o mapeamento A gente tem o mapeamento também Mapeamento não dá nossa Mapeamento Meu Deus Os melhores Mas, cara Tá muito bonito Por quê? Por que que ele tá muito bonito? Porque ele não tá cheio De frescurite Não tá cheio de Nunes, sabe? Não tá cheio de informações Porque quanto mais informações tiver Pode ser pior na hora De tu ver as teclas De tu olhar o mapeamento De tu ver qual tecla tá por cima Então assim, tá perfeito Pra mim, na minha opinião Tá perfeito assim Por quê? Porque tu consegue enxergar Os números Tu consegue enxergar as letras Tu consegue enxergar Todo o tipo de tecla Que tá mapeado Naquela tal função Tá muito legal Pra mim, tá perfeito Pra vocês A parte de cima Que é onde tu clica Pra modificar as coisas O botão invisível O flutuante Essas coisas que tem lá em cima Tá com fundo preto Mas lá A estética Lá ficou muito bonito Ali ficou bonito E o resto Tá perfeito No meu gosto Perfeito E vamos aqui pra Pra quinta parte Do aplicativo Que é o flutuante O botão de transparência A sensibilidade geral Mano Tá muito bonito também Modo atual Tá em preto E vermelho E branco Também Tá muito bonito Tá uma tela muito legal Beleza, gurizada E tá tranquilo De se ver também Aqui não foi modificado Nada Tá ligado Eu acho que não Porque Até onde eu sei Era assim Mas ó Aqui vocês veem O que é melhor pra vocês Tá ligado O que vocês vão colocar Que nem ali O primeiro botão De transparência Que é a transparência Do Das teclas de vocês Né E sensibilidade geral Ali onde vocês vão conseguir Controlar também Ela tá mais pesada Assim Como eu já falei pra vocês E aqui Como eu já estava falando Dos botões Né Que os botões Eles estão entre Preto A cinzentado Um branco E vermelho Mano Tá muito legal Tá muito bonito Muito bonito mesmo Tá um negócio Que não tá exuberante Sabe Pum Aquele negócio De explosão De mimimi E pum 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 Tá um troço Mais simples Mais bonitaço Muito bem feito Visível Tranquilo De mexer Então gurizada Tá muito Eu gostei Se fosse do meu gosto Eu fosse mobilador Estaria perfeito Pra mim Estaria perfeito Sem muita frescura Se eu fosse fazer Um mapeador Do meu canal Seria parecido Com esse assim Vermelho Preto E branco Não teria aquele monte De coisa lá Porque pode atrapalhar Na hora Por exemplo Se o cara tá trocando O cara precisa ajustar Alguma coisa ou outra Tá cheio de frescurinha Até o cara Tá ligado O cara tá no celular aqui Com o celular na mão O cara tem que fazer assim Ó Tá ligado Nossa Que é muito feio Pera aqui Não que eu seja bonito Assim né Mano Tipo o cara tem que Botar o olhão aqui Dentro do celular Pra ver qual tecla Que tá ali Porque é desenho É imagem É brilho É luz Embaixo Tu não sabe Entendeu Tu acaba esquecendo Mesma coisa Se tu botar um Botão no emulador Invisível Tu tem que tá clicando Pra te achar ele Sabe Pra te saber Qual que tá em cima Então gurizada O vídeo de hoje Fica por aqui Tá O mapeador Também Ele tá com a opção Flutuante invisível Tá bom Lembrando pra vocês O link do download De todas as opções Do aplicativo Vai tá no comentário Fisado Também Tá E vai tá aparecendo A senha pra vocês Aqui também Beleza E gurizada O vídeo de hoje Fica por aqui Não esquecem De passar Na live Hoje de noite Tá Não se esquece De passar na live Hoje de noite Não se esquece De se inscrever De deixar o like No vídeo Porque isso ajuda Muito o canal Também Beleza E a live de hoje Vai ter uma novidade Pra você Demorou gurizada Não esquece Quem veio até aqui Bota hashtag Novidade Aí nos comentários Pra eu saber Quem assiste até o final Fala com nós Até o final Demorou Então tamo junto Curizada Até o próximo vídeo E até a live De hoje a noite Valeu E fui Transcrição e Legendas por Querida